Vem cá, Senhor, nesta noite. Aleluia, Jesus. Perceba-me, Senhor, Deus. Sabe-me, Senhor, Deus. Amo, Senhor, Salvador. Amém. 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 Eu és Tua, Mãe Aleluia, Jesus Me prepara a Ti Estar só em Ti Reveu as barreiras Do mundo aqui Vular com o Pai Na carga da fé E ser revestido De glória e poder Me prepara a Ti Estar só em Ti Reveu as barreiras Do mundo aqui Vular com o Pai Na carga da fé E ser revestido De glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor Amo, Amo 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 Amo